Três brasileiros subiram ao pódio na corrida de São Silvestre. As primeiras colocações ficaram, mais uma vez, com atletas africanos. Do alto dava para se ter ideia da multidão que lotou a Avenida Paulista. Gente de 37 países. Nas cores das roupas, a demonstração do clima de festa dos 30 mil inscritos deste ano. A corrida, idealizada pelo jornalista Casper Líbero em 1924, só começou a ter a presença de mulheres a partir de 1975. E hoje, foram elas que deram a largada. As atletas do pelotão de elite seguiram juntas durante boa parte do percurso. Mas a vitória ficou com a etíope de nome difícil, Wood Ayliu Iman. A atleta completou os 15 quilômetros em 54 minutos e um segundo. Tempo que assegurou o bicampeonato na São Silvestre. Ela também venceu a disputa em São Paulo em 2008. As brasileiras Sueli Pereira da Silva e Josiane da Silva Cardoso ficaram em quarto e quinto lugar, respectivamente. Foi por pouco, porque as brasileiras têm que estar treinando mais forte, mais do que elas. Então, isso aí, eu tentei, eu dei o meu máximo. Mas não foi aquele bem esperado, que é para vencer. Mas quem sabe o ano que vem, a gente vai tentar melhorar. Quem sabe o ano que vem a gente ganhe a primeira brasileira. A emoção é muito grande, porque é para poucos, para poucos esse pódio. Então, estar no pódio do Maçã Silvestre é a maior emoção do mundo. Depois, foi a vez da prova masculina. Na largada, a expectativa do pelotão de elite. Um misto de fé e ansiedade. Por pelo menos 12 quilômetros, eles seguiram praticamente juntos. Pareciam voar. Enquanto isso, a multidão que vinha atrás aproveitou para se despedir de 2015 com bom humor. Muita gente levou faixa para mostrar de onde veio. No meio de tanta correria, uma parada, com direito à reflexão. Uma homenagem à cidade de Mariana, devastada pela lama. Até a tocha olímpica veio para a corrida. E com tanta gente querendo aparecer, se distrair não era a boa ideia. Entre os atletas de elite, a disputa foi acirrada até os últimos metros com Stanley Biewert e Leo Alemi. Mas Biewert alcançou a vitória num fantástico sprint, com um tempo de 44 minutos e 31 segundos. O segundo colocado passou a faixa três segundos depois. Entre os brasileiros, a melhor colocação ficou com a Giovanni dos Santos em quinto, cravando 44 minutos e 58 segundos. O atleta mineiro já tinha no currículo dois quartos lugares e um quinto. Não vou desistir nunca e vou lutar até conseguir subir no lugar mais alto depois da São Silvestre. Ainda não vou desistir nunca e 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 vou desistir nunca. Ainda não vou desistir nunca e vou desistir nunca e vou desistir nunca e vou desistir nunca e vou desistir nunca. Ainda não vou desistir nunca e 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 vou desistir nunca. Legenda por Sônia Ruberti